É, piada de Seu Lunga, pensa num velho ignorante, Seu Lunga, Juazeiro do Norte. Às vezes as coisas atribuem ao Seu Lunga, nem é tudo que ele faz, mas dizem que ele faz, não sei. Seu Lunga não foi com o tempo de jovem, 18 anos, foi servir a marinha. Chegou na marinha e o cara disse, o senhor sabe nadar? Não sei não. Como é que o senhor sabe nadar? Pra que servir a marinha? Aí é, quer dizer que se fosse se vir ao norte, ia saber voar, é? Não tem navio não. Seu Lunga chegou na porteira da casa dele, parou, desceu do carro, não foi abrir a porteira, esqueceu a chave. Esqueci a chave, essa droga, esqueci a chave, droga. Aí foi voltando a pé pra buscar a chave. Seu Lunga, o senhor não vai voltar de carro não, vai a pé, esqueceu a chave, foi eu, não foi o carro. O velho é tão ignorante, seu Lunga, pensa, ignorante. Ele levou uma queda, o cara chegou, Seu Lunga, você levou uma queda, só quer um copo com água. Não, ele veio uma queda, não comi doce. Pensa-se no ré ignorante. O cara que eu tô com ele, Seu Lunga, pra onde o senhor anda? Pelo chão, não aprendia a voar ainda. Ele tava na casa dele, sentado numa pé, naquela cadeira. Tinha um cachorro, tava ao lado, deitado ao lado. O cara foi entrando, olhou pra ele assim, Seu Lunga, seu cachorro não morde? Morde não. O cara foi entrando, o cachorro, vá, mordeu o cachorro. Ai, Seu Lunga, você falou que o seu cachorro não morde? O meu isso aí, não é meu? Seu Lunga chegou no bar, peça o velho ignorante, ele disse, Me dê, bote pra mim uma cerveja e o disco, Luiz Gonzaga, pra me ouvir. O cara disse, eu não posso colocar o disco pro senhor vice. Por quê? Porque meu sogro morreu ontem. E ele levou o disco, foi? Bote aí, rapaz. Eu também não posso vender a cerveja, porque tá sem energia. Eu quero a cerveja, não é choque não. Seu Lunga veio andando no meio da rua, com um chapéu de massa que ele tem, preto, bonito. Ele vinha coçando a cabeça por cima do chapéu. Eu falei, Seu Lunga, coçando a cabeça por cima do chapéu, Seu Lunga. Você não tinha um chapéu não pra coçar a cabeça? Não. Pra você coçar a bunda, você tirar as calças? Seu Lunga mora em Juazeiro do Norte. De Juazeiro a Fortaleza são mais de 500 quilômetros. Ele pegou o ônibus de Juazeiro a Fortaleza, sentou, o lado que ele tava, o lado dele tava vazio, a cadeira tava vazia. Chegou um cara, olhou pra ele assim e disse, tem alguém sentado aqui? Ele disse, rapaz, se tiver eu tô cego. O cara perguntou assim, qual é o lado do sol, hein? O lado de fora. Ixi, é Seu Lunga. É uma viagem, né, Seu Lunga? É, rapaz. Vou lá pra Fortaleza. Ah, o senhor não vai pra... O senhor vai a Fortaleza, não é pra, é ah, o senhor não mora lá. Tá certo. Na volta, o senhor Lunga pegou o mesmo ônibus, o cara saiu do meu lado. E aí, ele disse, é, eu vou a Juazeiro. Aí não é ah, aí é para Juazeiro, o senhor mora lá. Vixe, agora eu tô com dúvida. Por quê? Eu não sei se o nome de você, ah, bit, ou pra, bit.